Vamos trabalhar um pouco mais com funções racionais. Vamos dizer que temos uma função dada pela expressão y igual a x sobre x² menos x menos 6. Agora, a primeira coisa que proponho fazermos é fatorizar este denominador para que possamos identificar, caso existam, os valores que anulam o denominador e, por isso, não podem pertencer ao domínio da função. Aqui podemos igualar esta expressão a zero e recorrer à fórmula resolvente para equações de segundo grau ou também podemos encontrar dois números cujo produto seja menos 6 e a soma seja menos 1. Se o produto é negativo, os números terão de ter sinais diferentes e vamos ter um x mais alguma coisa vezes x menos alguma coisa e 2 vezes 3 são 6 e para a soma ser menos 1 terá que ser menos 3 mais 2. Então, vamos ter x menos 3 a multiplicar por x mais 2. 2 vezes menos 3 é menos 6 e menos 3x mais 2x é menos x. Então, podemos reescrever esta expressão como x sobre x mais 2 vezes x menos 3. Assim, temos um produto no denominador que será zero se x for igual a menos 2 e esse valor não anula simultaneamente o numerador ou será zero se x for igual a 3 e esse valor também não anula o numerador. Por isso, se anulam unicamente o denominador, sabemos que vamos ter uma assíntota vertical em x igual a menos 2 e em x igual a 3. Estes valores de x anulam o denominador, mas não anulam o numerador. Este binómio é igual a zero quando x é igual a menos 2 e este binómio é igual a zero quando x é igual a 3. E podem também confirmar que estes valores anulam o denominador nesta primeira expressão. Substituindo o x por menos 2 ou por 3, vão ficar com zero no denominador e a função deixa de estar definida. Então, temos assíntotas verticais ao gráfico em x igual a menos 2, considerando cada quadrícula como uma unidade, vamos ter uma assíntota vertical aqui. E depois temos outra assíntota vertical em x igual a 3. 1, 2, 3 e aqui vamos ter outra assíntota vertical. Uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 3. Agora, vamos pensar nas assíntotas horizontais. Será que existem? O que será que acontece a esta função quando x tende para mais infinito ou quando tende para menos infinito? Como se trata de uma função racional, para determinarmos o limite da função quando x tende para mais ou menos infinito, basta olharmos para os termos de maior grau do numerador e do denominador. Agora, reparem, o termo de maior grau no denominador é x², enquanto que no numerador é apenas x. Então, à medida que x se torna cada vez maior, por exemplo, se x for 1 milhão, vamos ter 1 milhão sobre 1 milhão ao quadrado, o que é o mesmo que 1 sobre 1 milhão. Este termo aqui, este x² no denominador, vai crescer muito mais depressa do que o numerador. Então, à medida que x tende para mais ou menos infinito, a expressão vai tender para zero. Quando o denominador aumenta de forma mais rápida que o numerador, o valor da expressão vai tender para zero. Daqui concluímos que vamos ter uma assíntota horizontal ao gráfico em y igual a zero. Vamos desenhar aqui uma reta a tracejado que representa a assíntota horizontal em y igual a zero. Vimos, então, que olhando para os termos de maior grau do numerador e do denominador, vemos que, entre eles, o do denominador tem o maior grau, pelo que o seu valor absoluto vai crescer de forma muito mais rápida do que o do numerador. E podem experimentar com vários valores de x na vossa calculadora e vão verificar que isto acontece tanto quando usam valores de x a tender para menos infinito, como se experimentarem com valores de x a tender para mais infinito. O valor absoluto deste termo vai aumentar de forma muito mais significativa do que o deste. E, por isso, o quociente entre eles vai aproximar-se cada vez mais e mais de zero. Vocês podem... Aliás, vou pegar na calculadora e vamos ver alguns exemplos. Vamos experimentar com x igual a 10. 10 sobre 10 ao quadrado menos 10 menos 6. Ah, esperem, temos de pôr aqui os parênteses. Caso contrário, só o 10 ao quadrado é que fazia parte do denominador. E reparem que não têm sempre de fazer isto, só que eu era que fique mesmo claro o que está aqui a acontecer. E obtemos um número positivo próximo de zero. E se experimentarmos um valor de x maior? Em vez de 10, vamos experimentar com 100. Vamos passar cada um destes 10 a 100. E o que é que obtemos? Vamos obter um número, também ele positivo, mas mais próximo ainda do zero do que o anterior. E este termo está a aumentar mais depressa do que qualquer outro. E é por isso que temos uma assíntota horizontal em y igual a zero. Agora que já traçamos todas as assíntotas, vamos determinar alguns pontos que pertençam ao gráfico. Vamos desenhar aqui uma tabela onde vamos fazer corresponder alguns valores de x com o respectivo y. Por exemplo, quando x é zero, quanto será o y correspondente? Vamos ter zero sobre zero, menos zero, menos seis. Temos zero sobre menos seis, que é zero. E quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, vamos ter 1 sobre 1 menos 1, que é zero, menos seis. Ficamos com 1 sobre menos seis. E se x for menos 1? Se x for menos 1, com o que é que vamos ficar? Vamos ficar com menos 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é 1 menos menos 1, ou seja, mais 1 menos 6. Quando será isto? Isto é menos 1 sobre 2 menos 6, que é menos 4. E isto é igual a 1 quarto. Então, temos que quando x é menos 1, o y é 1 quarto. Vamos marcar esse ponto. Portanto, assim não se vê. Vamos mudar de cor. Cá está. Temos também o ponto zero, zero. E depois, quando x é igual a 1, o y é menos 1 sexto, que ficará mais ou menos por aqui. E podem continuar a determinar e a marcar mais pontos no gráfico. Mas olhando só para os que já cá temos, parece que quando x tende para menos 2 por valores superiores a menos 2, a função tende para mais infinito. Fará sentido? Se x for, por exemplo, menos 1,999, então este binómio terá um valor positivo muito próximo de zero. E este binómio será negativo. Logo, o denominador será negativo. O numerador será negativo. E ao dividir por um número negativo, ficamos com um valor positivo. Como aqui vamos dividir por um número muito próximo de zero, vamos ter um valor positivo muito, muito grande. E a função tende para mais infinito. Agora, se pensarmos na outra assíntota, à medida que x tende para 3 por valores inferiores a 3, a função tenderá para menos infinito. Já desconfiamos disso, porque em x igual a 1, a função já é negativa. Mas também podemos pensar noutros valores mais próximos de 3. Se x fosse 2,9999. Vamos estar muito próximos da assíntota e este binómio vai ser positivo, mas este vai ser negativo. E o denominador será negativo. O numerador vai ser positivo, por isso a função será negativa. E aqui vamos ter um número negativo, mas muito próximo de zero. Logo, vamos ter um número negativo, mas com um valor absoluto muito grande. Ou seja, a função está a tender para menos infinito. Agora vamos ver o que acontece à função por aqui. O que acontece quando x é igual a 4? Quando x é igual a 4, vamos ter 4 sobre 4 ao quadrado, 16 menos 4 menos 6. E isto é 6 menos 10, ou seja, 6. Então isto é igual a 4 sextos, que é igual a 2 terços. Vamos ter o ponto 4, 2 terços, que fica por aqui. Agora, sabemos que à medida que x tende para mais infinito, a função tende para zero. Por isso, como temos aqui um ponto de ordenada positiva, diria que quando x se aproxima desta assíntota vertical, a função irá tender para mais infinito. E para este lado, a função vai aproximar-se de y igual a zero. Agora, vamos ver o que acontece deste lado desta assíntota. Por exemplo, quando x é igual a menos 3. Quando x é igual a menos 3, vamos ter o y igual a menos 3 sobre menos 3 ao quadrado, sobre 9, menos menos 3, ou seja, mais 3, menos 6. E isto vai ser igual a menos 3 sobre 9 e 3, 12, menos 6 são 6, e ficamos com menos 1,5. Então, temos o ponto menos 3 menos 1,5, que vai ficar aqui. Então, como a função vai tender para zero, o mais provável será fazê-lo por valores inferiores a zero. E quando x tende para menos 2, por valores inferiores a menos 2, o mais provável será a função tender para menos infinito. E podem experimentar determinar mais pontos da função para ver se este esboço se aproxima realmente do gráfico da função dada. Ou então, vamos também recorrer à calculadora gráfica e ver como ela representa esta função. Vamos então introduzir a expressão que representa a função dada. Vamos ter x a dividir por x ao quadrado menos x menos 6. E agora vamos pedir-lhe que nos mostre o gráfico desta função. e cá está. O nosso gráfico parece ir ao encontro deste. Quando x tende para menos infinito, temos uma assíntota horizontal em y igual a zero. Depois, a função tende para menos infinito quando x se aproxima de x igual a menos 2 por valores inferiores a menos 2. Assíntota vertical e em seguida vem de mais infinito. 10 tem um zero em x igual a zero e 10 para menos infinito ao aproximar-se da próxima assíntota vertical em x igual a 3. E depois desta também faz o que esboçamos. E o nosso gráfico parece ser uma representação adequada da função dada. Aqui na calculadora temos umas linhas mais curtas junto às assíntotas porque quando os valores começam a ser muito próximos dessas retas a máquina começa a não conseguir traçar bem o gráfico separado da assíntota. Mas conseguem ver que o desenho do gráfico é semelhante àquele que esboçamos. Aliás, até podemos aproximar mais o nosso gráfico. Vamos pôr os valores de x a variar entre em vez de ser menos 10 vamos pôr menos 5 e para o máximo vamos pôr 5 para o referencial ficar centrado. E vamos ver como fica agora o gráfico e uma assíntota duas assíntotas e cá está. Tem a mesma forma do gráfico que esboçamos aqui e foi uma forma interessante de validarmos o nosso trabalho inicial. e aí vamos pôr